Essa é uma história assustadora de um cliente no McDonald's. Uma jovem que vivia com sua irmã de 3 anos e sua mãe passou por um momento assustador. Um dos primos de sua mãe trabalhava em um McDonald's perto de onde eles moravam. Então muitas vezes ela ficava lá depois da escola enquanto esperava sua mãe buscá-la. Um dia, enquanto ela estava estudando no McDonald's e cuidando de sua irmã mais nova que estava brincando no parquinho, dois homens estranhos entraram no McDonald's e um deles se aproximou de repente da garota e começou a fazer várias perguntas pra ela. Ela ficou realmente bem assustada e não respondeu nenhuma das perguntas. Alguns minutos depois ela olhou pra fora para ver se estava tudo bem com sua irmã, mas não conseguiu encontrar ela. Então rapidamente se levantou para procurá-la e percebeu que o outro homem estava no estacionamento tentando levar sua irmã para o carro enquanto ela chutava e gritava. A menina correu mais rápido para o seu primo pedindo para ele ligar para a polícia. Mas quando o homem que estava levando a sua irmã percebeu que várias pessoas e funcionários começaram a se aproximar dele, ele largou a menina no chão e entrou no carro. E se ela não tivesse agido rapidamente, poderia nunca mais ter visto a sua irmã.